Vamos falar de notícias lá da Câmara Municipal, porque a sessão de terça-feira foi marcada por alguns assuntos importantes, dentre eles um projeto que destina 24 milhões para obras de infraestrutura em bairros da cidade e também uma indicação que pede para a instalação do polo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na Federal, na Universidade Estadual. Acompanhe a reportagem. Durante a sessão, os vereadores aprovaram o projeto de lei autorizando a Prefeitura a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2024 no valor de 24 milhões de reais. Conforme mensagem enviada pelo Prefeito à Câmara, o recurso será utilizado na viabilização de obras de pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros Conjunto Habitacional das Violetas 1 e 2, Jardim Vila Verde, Chacrael Dourado, Jardim Itamariti, Jardim Nossa Senhora de Fátima e Jardim Eunice. Segundo a Prefeitura, já foram firmados convênios com a AGSU para a realização dos referidos serviços. Ainda durante a sessão desta terça-feira, o vereador Antônio Embeck Jr. Tonhão apresentou uma indicação para que seja instalado um polo da UEMS da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. A indicação ganhou o apoio de todos os demais parlamentares. Não me recordo de um discurso feito por um vereador sendo aparteado por tantos outros vereadores, né? Sinal que realmente o que a gente preparou para estar falando hoje na tribuna, para estar gesticulando, para estar cobrando para que esse sonho se transforme em realidade, ou seja, que a Universidade Estadual tenha um campus aqui em Três Lagoas, é algo realmente que mexeu com toda a classe política de Três Lagoas. Exemplo disso, que eu consegui ter a assinatura dos 17 vereadores, e o nosso sonho é justamente para que seja implantada uma unidade da UEMS aqui, e fazendo com que Três Lagoas realmente se transforme num polo educacional. Conforme eu disse no discurso, não tenho a intenção aqui de competir com a Universidade Federal ou com o Instituto Federal, mas sim ampliar o acesso à educação superior de qualidade pública, né? Então, assim, seriam alguns cursos integrados, como ciências de dados, robótica, matemática industrial, engenharia florestal, entre outros que envolvam a inteligência artificial, que é o futuro. Então, assim, eu fico muito feliz de estar fazendo essa proposição. Estive em reunião com o reitor, com a vice-reitora, com alguns professores. Eles, inclusive, me ajudaram na confecção desse documento, que foi lido no plenário por mim, e que também foi assinado pelos demais vereadores. A partir desta indicação, o vereador espera que haja toda uma mobilização da sociedade civil organizada e da classe política para que Três Lagoas possa contar com esse polo da UEMS. A gente tem que ter essa movimentação política para que a gente possa sensibilizar o governo de Estado, junto com o reitor da Estadual, dizendo, olha, a classe política, a sociedade civil organizada, entende que a implantação do campus da UEMS em Três Lagoas é de extrema importância. Nós necessitamos disso para que eles possam se sensibilizar e também canalizar recursos para que essa implantação possa acontecer. Já existe um grupo de professores que estão estudando sobre isso para ampliar as ofertas, e aí eles fizeram uma análise do mercado com base, principalmente na pujança do setor industrial de Três Lagoas, e oferecerem cursos específicos para essa demanda. Então, é evidente que vai precisar de recursos, vai precisar de estrutura, mas o apoio político nessa parte é muito importante, porque uma conversa com os nossos deputados, com o nosso prefeito Angelo Guerreiro, com o secretário de Estado, chefe da Casa Civil Eduardo Rocha, o nosso governador, a reitoria da Universidade Estadual, eles vão conseguir encontrar mecanismos para que justamente essa demanda seja atendida. Então, a gente tem que fazer essa provocação. Por isso que eu fiz questão de pegar a assinatura dos 17 vereadores para demonstrar que a classe política de Três Lagoas está unida, e encaminhei essa demanda com cópia também ao nosso prefeito Angelo Guerreiro, que tenho certeza que é um entusiasta também dessa ideia. Na década de 1990, Três Lagoas chegou a ter o curso de Direito da UEMS, mas foi extinto. Segundo o vereador Tonhão, líder do prefeito na Câmara, é importante que a cidade volte a ter a Universidade Estadual, já que Três Lagoas é uma das cidades mais importantes do Estado e tem muitas indústrias instaladas. Os cursos, conforme o parlamentar, visam justamente atender essa demanda. Como o terceiro maior município do Estado, a gente pode muito bem ser contemplada com a Universidade Estadual, lembrando que a intenção aqui não é competir espaço. A intenção aqui é agregar, somar e fazer com que Instituto Federal, Universidade Federal e Universidade Estadual possam realmente fazer a diferença aqui em Três Lagoas. Legenda Adriana Zanotto